Uma skin acabou de ser dropada com o maior float já existente na história do CSGO Um outro sortudo abriu 3 caixas no CSGO e ganhou 2 facas Sendo a segunda uma Butterfly Safira A nova faca do Gaudez Top Mundial Que eu perguntei no privado pra ele quanto ele gastou E ele me respondeu Tudo isso e muito mais nesse episódio semanal de Jornal Nacional das Skins de CSGO e CS2 E mano, eu sei lá o nome que dá pra essa série O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas E se vocês tem o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike Escutem o que eu tenho pra falar Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas E utilizando o cupom DOG na hora do depósito Além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente Preenchendo o formulário que dá na descrição Você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes Além de uma AWP fade, a skin de AWP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo Keydrop.com segue a caldo cachorro Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no Dalapno de 1.337 Do jornal semanal das skins E não é nacional É mundial Porque eu conto de tudo que acontece no mundo Se bem que no Jornal Nacional eles também Sei lá o que eu tô falando Começando aqui por um streamer Que durante uma live decidiu abrir algumas caixas que ele tinha no inventário A primeira já deu muito bom Ele conseguiu uma Huntsman Marble Fade Factory New De float muito bom E aí ele abriu uma segunda caixa Deu uma Tech-9 Horrível, né? Que não vale de nada Só que na terceira caixa Algo Screeperente aconteceu Ele ganhou uma faquinha de mais ou menos 20 mil dólares Ah, você... 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 Oh, eu só peguei uma caixa Ou seja O que? Huntsman Marble Fade O que? Você está sério? Sim Sim Sapphire Mas tudo bem Eu vou pegar uma Oni Pixel e vou pegar a segunda Ah Ok, eu tenho, tipo, 7 mais Não tem mais Não tem a Taylor ter a Huntsman Marble Fade, também? Sim Eu não tenho Oni Pixel Oh, meu Deus Oh, Sapphire Butterfly, Sapphire Você está sério? Eu falo pra vocês, vocês não acreditam Conta manipulada existe Falando em drop, temos uma nova skin Com o maior float do mundo E é uma skin souvenir da coleção da Nubes A skin foi dropada há 4 dias Por esse perfil na Steam É uma souvenir XM 1014 e hierógrafos Mano, assim, a skin Nem é tão desgastada, né Mas quando você põe aqui pra ver o float Mano, tem um ligue nisso 0.999999 0.9988079071 Mas se tivesse comum Sem float especial, só veterano de guerra Vale cerca de 14 centavos Essa, por ser a skin com o maior float do mundo Com toda certeza, faça de 2,000 dólares E sim, nesse caso tem gente que paga Porque tem gente que coleciona essas skins com floats altíssimos Não droparam, mas acabou de ser listada aqui no database Isso porque, provavelmente, ela foi dropada em um perfil privado E só agora, esse perfil foi desprivado A Butterfly Emerald, Tóquio Mundial E é uma Butterfly Emerald com float 0.0003 Ela é stat track E está anunciada no buff por mais de 50 mil dólares Não vende por esse valor nem a pau Por que não vende, cara? Além de ser stat track O que não é tão legal assim para as facas Ela não tem um pattern tão bom Dá pra ver ali, ó Uma mancha escura que, pô Incomoda, tá ligado? Quem gastaria 50 mil dólares em uma faca Sim, comandaria com essa mancha escura Acredite Outro drop que aconteceu nos últimos dias E que, na minha opinião, é o mais insano Né? Desses que eu mostrei hoje É dessa 5-7 Blue Jam de float 0.002 Pattern 690 Que, pra quem não tá ligado Só não tem um pattern melhor que o 278, né? Mas, assim Se você olha Esse aqui é um 278, né? É muito difícil notar a diferença De um 278 pra um 690 E essa que foi dropada É o melhor float do mundo Para todas as 5-7s Que é harder com esse pattern É loucura, mano Assim, é uma skin que eu avalio aí Mais ou menos 2,5 a 3 mil dólares Então, assim É bem carinha Infelizmente, quem a dropou Eu estava gravando, né? Foi feito através de contrato de troca Deu sorte, mas não estava gravando Eu gosto de 5-7, mano Eu tô pensando em comprar uma Blue Jam Principalmente agora que o CS2 vai chegar Porque eu jogo mais 5-7 Você aí, joga mais 5-7 Ou o CZ? CZ ou TecNine? Comentem aí Eu sou team TecNine 5-7, mano O CZ já gostei, mas não gosto mais Vamos falar agora sobre uma faca do Gaulace Que, mano É uma Blue Jam sensacional É uma Blue Jam assim Da melhor que existe para aquela faca Ele já mostrou a skin Já explicou o porquê De ter comprado essa faca, né? E, mano, o motivo Cara, é sensacional, tá ligado? Essa faca precisava ser dele Vocês entenderam o porquê Mas antes, eu quero dizer Que eu sei quanto ele pagou Eu perguntei para ele no privado Ele me respondeu E, assim, já era o que eu estava imaginando Eu acho que hoje É a faca mais cara do Brasil Visto que Se não estou enganado Lugin vendeu a caramba de Blue Jam dele Então Essa faca do Gaulace É a mais cara do Brasil Tenho quase certeza, mano Eu não consigo lembrar de outra faca De 190 mil reais O Gaulace hoje é disparado O maior streamer de CSGO do mundo E muitos não sabem Quer dizer Alguns não sabem Mas o Gaulace foi campeão mundial De CS 1.6 Como coach Ele tem história no jogo E por isso pode ser considerado Um jogador clássico Em 2019 Em comemoração aos 20 anos Da franquia Counter Strike A válvula lançou no CSGO A CS de Swayne Casey Que trouxe de volta ao jogo Uma nova faca ao CSGO Porém Não tão nova Na franquia Counter Strike A Classic Knife Voltou ao jogo Agora Com skins exclusivas do CSGO Entre essas skins Aquecimento de Aço E o melhor pattern De Classic Aquecimento de Aço É O 403 De 2019 pra cá Apenas 3 foram grupadas E o Gaulace Comprou simplesmente aquela Com o melhor float Mano Uma Minimoware De float 0.09 Cara Eu gosto muito de Classic E olha que eu nem joguei CS 1.6 Pro Gaulace Que tem toda uma história no jogo Essa flaquinha Mano Deve ser muito especial E assim É a melhor Classic do mundo Não só para skin Aquecimento de Aço É a melhor Classic do mundo De todas Assim Nunca terá Uma Classic Mais cara Mais rara Que essa A não ser Que drop Uma outra Com esse pattern E float melhor Mas é muito difícil Que isso aconteça Mano É muito difícil mesmo Mesmo assim Hoje não existe Mas vamos supor Que lance uma Classic Rubi Não vai ser mais cara Lance uma Classic Safira Não será mais cara também O ali jogou muito rapaziada É uma faca espetacular Tem a paterne mais rara Que é a que mais tem azul Que é a 661 Aí eu fui dar uma olhada Nessa Classic Knife 661 Aí eu descobri 661 que seria Como se fosse a mais azul Né? Só que na faca Seria 403 E aí eu descobri Que só tinha 3 abertas no mundo Tá ligado, velho? 3 Uma que é Field Tested Uma que é Minimal Wear 0.12 E tinha uma Minimal Wear 0.09 E ela tá na minha mão, velho Dessa vez Um brasileiro Que foi atrás de um chinês Comprar a skin dele, velho Porra, mas que bonita, hein, velho Mano, apô, cara Ela é toda azul, velho Mano, essa skin É a skin mais azul Que tem de uma classe Knife É a mais azul que tem E a mais Com o float mais baixo Uma dica boa Pra quando você for pegar Uma skin com float bom Ou pattern legal É encontrar aqui Um site de troca de confiança Como Skins Monkey Por quê? Eu já mostrei pra vocês Que aqui no Skins Monkey Vocês conseguem encontrar Algumas skins Com float bom Ou pattern legal Sem eles cobrarem Um real a mais Tipo, eles botaram aqui E nem perceberam, tá ligado? E aí tá com o mesmo preço Dessas outras skins Sem float bom E sem pattern legal O Skins Bom Que é um site de troca Mas vocês também conseguem comprar Estar skins Então clicando aqui no saldo Vocês conseguem adicionar saldo Ganhando até 35% de bônus Que é muita coisa Então vamos supor Você vai depositar 25 dólares Você já vai ganhar 32,50 Porém, se você ativar Aqui o cupom dog Por exemplo Vai pra 35% de bônus E aí você vai pra 33,75 E assim vai, mano, 100 vira 135, 200 vira 270 Mano, vale a pena Pra trocar, você também consegue ganhar até 5 dólares Só entrando aí pro link da descrição, ativando o cupom DOG E vou dar um exemplo aqui Duas navadas de safiras, elas tem aqui o mesmo valor Porém, uma tem float 0.01 Enquanto a outra tem float 0.034 Então, mano, os caras estão oferecendo uma 0.01 Sem cobrar nada, tá ligado? E se você caçar no site, você vai encontrar, mano Várias assim, ó Estileto Marble Fate Uma 0.032 Outra 0.049 E uma 0.010 Quase 0.00 Mesmo valor, cara Entrem no site, pesquisem Que vocês vão conseguir pescar algo legal Uma recomendação boa mesmo E usei o cupom pra me apoiar O site é bom, rapaziada De trocas, assim, no mundo É disparado melhor Não tem como E cobra menos taxas também Eu falei pra ele que farei esse vídeo Perguntei sobre o preço da faca E, mano, ela foi adquirida por em torno de 190 mil reais Era o valor que eu esperava Isso porque a M9 Blue Jam com a melhor pattern Tem mais ou menos esse valor aí estimado Isso dá em dólares 38 mil e 500 dólares Então, assim, cara Preço justo Uma faca justa Uma faca histórica E o Gal tá investindo pesado no mundo das 15, mano Embora seja dinheiro dele Ele gasta da maneira que quiser Eu acho que é importante lembrarmos Que isso é pouco Em comparação A grana que o Gal já gastou E gasta Mensalmente Ajudando várias pessoas Mano Não sei nem porque estamos falando isso A grana é dele Mas eu acho que é válido Porque sempre tem uns chatos, né? Parabéns, Gal Essa faca aqui tinha que ser sua, mano É isso, guys Tamo junto Se inscrevam no canal O senhor vai ter um minuto de inscritos Falta pouco É só um clique E esse clique faz toda a diferença pra mim É isso, mano Eu e o Rinho vou ficando por aqui Até o próximo E até o próximo